O The Music House 2 acordes por dia continua bombando! Gente, eu estou super feliz porque continuo recebendo envios de crianças e até idosos que nunca tocaram antes, através da simplicidade dessas aulas, pegaram o violão pela primeira vez e estão tocando. Várias pessoas acabaram comprando o violão influenciado por essas aulas. Eu estou super feliz porque às vezes a pessoa diz Pô, tocar violão não é pra mim, é uma coisa que depende de dom, não tive grana pra fazer, agora que eu estou velho, agora que eu estou aposentado, eu estou conseguindo e essas aulas estão me ajudando. Gente, isso não tem dinheiro que pague pra mim. Muito obrigado mesmo pelo retorno, pelos comentários carinhosos que vocês estão colocando. O vídeo que eu postei ontem está com mais de 50 comentários em questão de 4, 5 horas. E eu fico muito feliz porque vocês estão vendo o esforço da gente em fazer algo legal, certo? E as dicas que eu vou dar hoje eu também tirei do curso de ritmos para violão via WhatsApp, que é um curso rápido, objetivo, sem teorias, sem enrolação, pra que você tenha resultados a curto prazo. Se o teu problema é ritmo, não deixe de conhecer esse curso, que o link está na descrição, tá certo? Antes de mais nada, dá um curtir, dá um compartilhar, marca o seu amigo aí no Facebook, dá um like pra fortalecer esse nosso trabalho, tá bom? Eu vou usar uma variação dos dedilhados que eu fiz na aula anterior e você já conhece aqui, ó, presta atenção na mão esquerda, o acorde de Dó, certo? Você já conhece o acorde de Sol com baixo em Si e você já conhece o Lá menor. Nenhuma novidade, se pra você é novidade, veja os vídeos anteriores que eu expliquei isso exaustivamente, tá? Eu vou dar um efeito diferente hoje. Presta atenção aqui na mão direita, ó, ó, mão direita, ó, aqui, ó, ó. Acabei de fazer um padrão aqui e eu vou criar variações em cima desse padrão, espontaneamente agora. Como que foi? Eu fiz todas as cordas, polegar na quinta, indicador na quarta, médio na terceira e anular na segunda. E toquei assim, ó, um e, dois e, aí fui para o Sol com baixo em Si, um e, dois e, e fui para o Lá, um e, dois e. Esse seria o padrão básico e é a partir dele que eu vou criar o quê? As variações, certo? Você deve pegar a música, manter um padrão básico e você mesmo criar as suas variações. É aí que está a graça, é aí que está o gosto da coisa, tá certo? Então veja, ó. Um e, dois e, um e, dois e, um e, dois e. Professor, como assim criar variações? Eu estou fazendo a batida seca, puxando todos os dedos ao mesmo tempo, está vendo, né? Agora eu boto o arpejo. Lembra do arpejo que eu ensinei nos vídeos anteriores? Eu faço assim, ó. Olha que bonitinho que ficou, em Dó, ó. Sol com baixo em Si. Lá menor. Ficou chique ou não ficou? Gente, só isso aqui já dá uma música, olha que legal isso. Professor, dá para fazer uma outra variação com isso? Dá. Vamos fazer aqui, ó. Como que foi feita essa variação, professor? Estou aqui em Dó. Anular. Com polegar. Indicador. Médio. Indicador. Nessas cordas. Veja, ó. Sol com baixo em Si. Professor, que legal. Quer dizer que eu posso estar tocando uma música e de repente variar os dedilhados? Exatamente isso que eu ensino no curso de ritmos via WhatsApp. Fica fácil. Fica muito bonitinho. Professor, daria para fazer uma outra variação? Daria. Você pode variar a digitação aqui da maneira que você achar melhor. É só uma questão de pesquisa. Vamos ver se eu consigo variar de outra forma? Ô, professor, ficou diferente. Como é que você fez? Eu fiz polegar. Anular. Médio. Indicador. Médio. Indicador de novo. Anular com polegar. Médio. Indicador. Médio. Indicador de novo. E anular. Uma velocidade mais acelerada. Veja. Presta atenção nas duas mãos agora. Eu quero um ângulo nas duas mãos. Veja que legal. Eu vou fazer o dedilhado básico. Vou fazer o dedilhado com arpejo. E vou fazer uma dessas variações que eu fiz por último. Isso você pode usar livremente em qualquer música que caiba o dedilhado. Presta atenção agora no que eu tenho para te dizer. Tudo que eu estou ensinando é absurdamente fácil. Se você dedicar aí cinco minutinhos por dia, você vai tocar com toda certeza. E o sucesso do curso de ritmos via WhatsApp é justamente isso. As minhas lições personalizadas, elas são em torno de dez minutos por dia. E como eu falei, crianças, jovens e até idosos estão aprendendo porque é direto ao ponto. É sem teoria, é sem enrolação e foi feito para você ter resultados a curto prazo. Tá certo? Deixa o teu like, deixa o curtir, dá o compartilhar, deixa o teu comentário escrito. Porque assim eu estarei respondendo na medida do possível as músicas que vocês sugerirem aqui. E eu quero dizer o seguinte. Continue enviando seus vídeos aqui pelo WhatsApp. Para a gente ter certeza que você está fazendo da maneira certa. Tá certo? E amanhã o The Music House, dois acordes por dia, volta bombando com mais um super dedilhado. Mais uma super dica com apenas dois acordes.